Aum... Anda se sentindo estressado ou ansioso de uma mente? Bom, a matéria de hoje é pra você. É possível cuidar do corpo e da mente em uma só atividade? A yoga diz que sim. O nome pode até não ser estranho, mas poucos sabem do que realmente se trata. E você? Sabe o que é yoga? O que é yoga pra você? Não sou capaz de opinar. Eu acho que yoga é uma prática relaxante. Eu não sei descrever exatamente. Eu acho que é um pouco de um exercício, mas também é um pouco de meditação. Eu acho que eu não acho nada sobre yoga. Essa é a pergunta mais difícil, porque é um modo de vida muito completo, composto por diversas práticas físicas, mentais, envolvem também questões éticas, filosóficas, questões higiênicas. Um corpo de conhecimento muito completo, que contribui para o indivíduo desenvolver um autocuidado, tendo como objetivo o autoconhecimento. A decania do Centro de Tecnologia da UFRJ oferece aulas gratuitas de yoga a toda a comunidade, incluindo alunos e funcionários. As aulas acontecem todas as segundas e quartas, das 10 às 11 da manhã, no Salão Nobre da Decania do Centro de Tecnologia da UFRJ. O que você acha das aulas de yoga? Gosto muito. A yoga, para mim, mudou muito a minha vida. É uma aula bem descontraída, a gente relaxa. Essa bagunça do dia a dia, né? A gente fazendo várias disciplinas, estudando muito. Ter um momento dentro da UFRJ para você dar uma relaxada ajuda bastante. Requer um esforço físico, né? Você consegue observar mais e fazer esse link com o seu emocional, assim. com o seu estado de estresse, de ansiedade. Mudou muito a minha vida, principalmente em relação à ansiedade. Essa sociedade, ela é muito visual, né? Ainda mais hoje com as redes sociais. Então é sempre bom poder falar sobre isso, para tentar alertar para uma outra visão do yoga. Uma visão, por um lado, mais profunda e por outro lado, mais simples. E agora, se vocês me dão licença, eu vou ficar aqui na minha meditação. Eu sou Pedro Nery, do TJF. Mas eu sou Pedro Nery, do TJF.